ó gente ó o grandão tá machucado de novo olha só machucado e é o doutor helado agora ó tá vendo e ele é muito cariô gente muito ó o meu sangue vamos entrar ali né é abasteci mais aqui botei mais água botei mais comida pra eles né e eu tô indo embora vou procurar outros cachorros né então tá bom gente a ração acabou tá bom é e vocês pensa bem no que eu falei para vocês tá bom fazer bastante ação para ajudar o canal para nós alugar uma casa colocar os cachorros dentro dela entendeu para nós tirar da rua porque como eu falei para vocês nem é nós estamos quase sendo despejado porque a proprietária da casa lá né inclusive a parente de nós não vamos entrar em detalhe pediu lá que não crie num cachorro mais ou nós fica lá sem cachorro ou vamos embora leva os cachorros de rua conosco então assim eu peço ajuda de vocês se vocês realmente quiserem nos ajudar eu esposo meu filho que mora comigo e os cachorros de rua a rocha das doações aí gente que esse final de semana se você tiver muita doação né esse final de semana em algum lugar para os cachorros ainda não vou perder aluna entendeu ainda vou tirar vários cachorros de rua ainda para poder morar conosco é porque eu vou ter a casa que eu vou alugar né E aí não vou ter preocupação com ninguém cheio no saco tá bom vamos lá gente ajuda o canal gente amor deus tá tem outros cachorros também que eu preciso tirar viu é isso aí Deus abençoe a todos tá gente eu tô quase fechando uns 10 mil seguidores na plataforma aí vamos lá gente termina esse 10 mil para nós monetizar aí tá bom e canal vizinho também falta pouco para mil lá vamos lá no canal vizinho se inscreve lá gente ajuda o canal gente malzinha tá ali dentro do mato olha esse sofrimento esse cachorro tem muitos anos que ele deve comigo cuido dele de história malzinha malzinha tá ali dentro do mato ali ó andando dentro do mato né ela ela fosse uma tudinha gosta de andar do mato lá para outro pois é isso aí gente tá bom Deus abençoe a todos